3 a 0 O importante é o time ser campeão e a gente sair daqui com a vitória Oito times foram criados por alunos, professores e funcionários da faculdade para a competição Que durou pouco mais de um mês Um campeonato pequeno, mas uma disputa grande E olha, não faltou emoção É um jogo diferenciado porque o campeonato brasileiro são atletas de alto rendimento E aqui nós temos também talento, mas lógico que a condição física não é a mesma Porque são estudantes, tem outros afazeres E o nível técnico também não fica muito a desejar Você vê um nível técnico muito bom, mas a condição física realmente é diferenciada Foi um bom jogo então Foi um excelente jogo e só parabenizar vocês aí pela organização Pela essa cobertura, que isso é importante Multiplicar o futebol e a nível de faculdade também é muito bom Porque isso é um incentivo, isso é o que nós queremos Isso é o lado social, isso que é importante no nosso dia a dia 3 a 0 3 a 0 3 a 0 Graças a Deus a gente conseguiu sair com um resultado positivo aí Muito trabalho, muita dedicação É isso aí, agora é só comemorar o título E fala que é invicto Imbatíveis Campeão invicto, imbatíveis Obrigado hein Infelizmente não foi o resultado que esperávamos Nós viemos de um campeonato muito bom Mas perdemos nos pênaltis E pênaltis às vezes é sorte Mas valeu o segundo lugar então É, é o que nos restou Caracol é de um campeão É 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 campeão